O plenário Iris Resende ficou lotado durante a sessão solene, em homenagem aos 35 anos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. A solenidade foi proposta pelo deputado Clécio Alves, do Republicanos. Mais de 80 pessoas foram homenageadas com um certificado de mérito legislativo em reconhecimento ao compromisso com a segurança dos goianienses. Dentre todas as Guardas Civis do Brasil, é uma das melhores, mais atuantes e que tem feito muito a favor dos interesses da população goianiense. Então eu faço, juntamente com o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que também é Guarda Civil Metropolitana de carreira e outros componentes dessa importante instituição, essa homenagem que, na minha opinião, é mais do que merecida. Na sessão solene, autoridades políticas e civis marcaram presença. Entre elas, o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, o Eliton Paranhos, que falou da gratidão pelo reconhecimento na lego da categoria. No mês que completamos 35 anos de instituição, uma instituição para muitos novos, mas já consolidada dentro do município de Goiânia, e para mim, principalmente enquanto presidente e comandante da instituição, é um motivo de muita satisfação estar aqui representando todos. O diretor administrativo da lego, Leder Pinheiro, explicou sobre a trajetória dos Guardas Civis Metropolitanos ao longo dos 35 anos. Um sentimento de gratidão pela Assembleia Legislativa por lembrar desse momento importante, e um sentimento de alegria em poder fazer parte dessa instituição, que cada dia cresce mais, formada por homens e mulheres honradas, que têm dedicado a sua vida, dedicado, muitas vezes, deixado o aconchego do lado, deixado a família, para estar fazendo a segurança, para cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa capital. Além das homenagens, o evento ainda teve, como intuito, aproximar a população do trabalho com a Guarda. A Guarda Civil Metropolitano, ela tem feito um trabalho em todos os pontos da segurança pública eficientemente, fazendo ações que a população tem acompanhado e que dignifica nós, goianiense. Além da sua função, que é extremamente cumprida com imensa competência.